Eu posso ter um objetivo que é melhorar minha formação e qualificação profissional e para isso eu defino como meta cursar uma faculdade em 5 anos. Eu posso ter um objetivo de emagrecer e para isso eu defino lá uma meta de reduzir 10 quilos em 5 meses. Um outro exemplo é que se o meu objetivo é ficar rica, a meta vai ser traçar caminhos que vão me levar a essa riqueza e trazer uma fonte de renda extra, por exemplo, nos próximos 12 meses. Os objetivos são os desejos que nos movem, o que nos motiva diariamente a trabalhar, é o que a gente quer alcançar. E as metas, elas estipulam os passos e os prazos para a realização desses objetivos.